Fala, galera, gente. Por Lornar aí, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos... O que tá acontecendo? Nada. Espero que todos estejam bem. Vamos jogar um Skyward aqui no servidor do Lifeboat. Vai estar aparecendo na tela pra vocês. E já falar pra vocês que se vocês estão curtindo e querem mais vídeos de minigame aqui no canal, bora metralhar o like, que é muito importante, tudo pra caramba. E cá, manda um oi pra galera. Fala, galera. Beleza, eu com vocês. Isso aqui é a cá. E bora que bora, que hoje só vai ter uma partida fera. Partida fera. Partida fera. E se você não for inscrito no canal, já se inscreva aí pra ficar por dentro de todas as novidades. Marca o sininho pra ser notificado quando eu postar vídeo novo. E segue nós lá no Twitter. É nóis. Bora achar uma partida e daqui a pouco a gente volta. Vamos que vamos. Aí, como eu sou aqui, boa sorte, cá, que eu já tô com armadura de Dima. Bota fé. Caraca. Mas peraí, você vê o armadura de Dima ou tá no baú? Não, tá no baú. Ô, louco. Olha, veio até a espada de Dima. Caraca. Premiado, desculpa aí. Você ouviu alguma coisa de Dima? Não. Falei pra desligar o hack e a gente começa a partida. Eu desliguei. Mas ainda tá funcionando. Eu vou colocar aqui. Aí, já tô... Só faltou o peitoral, só. Vou pra sua ilha. Pode ficar aí. Por quê? Porque você tá ao pé. O cara tá indo pro meio já. Tô nada. Bora pro meio. Bora. Vamos pra guerra. Ninguém vai pegar os meus itens, moleque. Não é. Vai cá, vai rápido. Chegaram? Não. Tem ninguém no meio. Ainda. Porque o cara tava vindo. Ah, ele tava indo pra outra ilha. A gente pode ir pra lá também. Sim, mas tem gente vindo aqui, ó. Atrás, as costas. Cuidado. Pode ir, daí. Tem algum Dima sobrana em algum lugar? Eu não tenho nada. Ô, você tá de Dima? Seu sonho, né? Que você acha que tá de Dima. Que triste. Caraca, já tava fazendo metade do caminho. Eu tô achando que aquela pessoa ali é amizade. Só que eu não tenho tanta certeza assim. Não, mano. Aqui, nesse caiu, você não pode confiar, não. Ó, você já vem com a espada de madeira na mão. Já gira aqui 360 e já joga a pessoa fora. Aí, ó. Eu pensei que você tinha morrido. Nossa, quase que ela caiu na outra ilha ainda. Já tinha ela? Sobrou só nós dois? Tem um cara ali, ó. Pera, eu vou te ensinar como é que faz as estrategias aqui. Boa sorte. O que é que você faz aqui, ó? Você espera. Olha, espada de Dima, cuidado. Você não pode dar trela pra ele, não. Você tem que fazer... Ele vai te acertar. Ó, vou te mostrar como é que faz. Pera aí. Aqui, ó. Eles não sabem o que ele faz, né? Ele já é perdido. Ó, ele evacuou. Ele... Evacuou ali. É o medo, mas isso que a pessoa... Ó, eu não sei o que ele faz. Cuidado, tá até marrom aqui, essa pedra, ó. Então, não sei se aparece a palavra muito certa, mas era esse tipo de coisa não, sabe? Não é você desevacuar, não. Ah, não bota o pé que aconteceu isso comigo. O que é? Você morreu? Acho que tá bugado o bloco. Deixa eu ver. Vai cair, hein? Olha isso. Você não tem no X1 para tirar aqui. Não vai, não tá carregando, tá bugado. Pode ser aqui na minha ilha, o X1? O que é que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo colocar bloco. Ele volta. Vamos. Ok. Quando estiver preparado, é só contar. Três. Valendo! Não, 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 não. Sai, sai, sai. Sai. Não! Aí não critico. Ah, mano. Que mentira. Nossa, mó mentira. Na moral, na moral. Vou pular atrás, Ká. Se preocupa. Eu tô vivo ainda. Eu queria dizer isso mesmo. É, eu também tô. Mas eu ganhei. Você caiu antes. Quase que eu caio antes que você. Que medo. Começou a voltar no ar. Sim. Caraca, vai. Bora outra partida. Vamos lá. Aí, beleza. Vai começar. Começou. Já era. E aí? Foi. Vem algum item bom pra você? Vou ver agora, né? Vou ver agora. Paciência. Acabei de entrar. Já quer saber se eu já matei alguém. Eu. Nossa, não vem nada de bom aqui. Pra mim, vem o carne. Comida sempre é muito bem-vinda. Ah, mas não é comida que vai fazer você ganhar a guerra. Sim, vai. Oxi. Quem é que não ganha a guerra de barriga cheia? Ai, ai. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Ai, cadê o baú que fica aqui em cima? Ah, achei. Tem um cara aqui perto. Cai, eu vou ter que correr pro meio. Antes que ele venha me atacar. Ok, pode ir. Que eu já estou indo. Estou indo embora, 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 embora. A mala tá lá fora, lá fora, lá fora. E agora eu vou pro meio, pro meio, pro meio. Estou dando replay, replay, replay. Eu estou usando a estratégia pra ficar embaixo da ilha do cara aqui. Estou usando a estratégia pro meio. Vai pro meio, vai pro meio. Sem pensar duas vezes. Se eu for pro meio, ele vai me ver aqui. Eu vou ter que esperar ele distrair com alguma coisa. Por quê? É só você ir pro meio, ele não vai conseguir te alcançar, não. Ah, agora já era. Ah, você não sabe. Você me mandou dos Skywars. Já cheguei aqui no meio. Agora é só partir pra alegria dos baús. Eita, set fundido. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Como eu vou te ajudar? Mata ele. Sai daí. Sai, volta, volta. Sai daí. Estou vertando. Calma aí que eu vou ir. Deixa eu só pegar a bola aqui o suficiente. Ele tá indo aí no meio. Deixa ele vir. Deixa ele vir que eu vou mostrar a minha espada pra ele. Já mostra aquele modo da parada. Que é o agente player, mas... Ele tá vindo pro meio? Ele tá vindo pro meio? Não, ele voltou pra beirada. Calma aí. Acho que ele sabe que eu vou atacar ele se ele se afastar. Sim. Mas calma que eu estou chegando. Ih, ele vai vir em mim. Toma cuidado. Já prepara a espada. Vou pra cima dele. Vou pra cima dele. Pra cima dele, time! Matei. Tchau, amigo. Muito lerdo. Boa, 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 boa. Muito lerdo pra quem tava com medo dele até agora. É precaução. A gente nunca pode subestimar nossos inimigos. Precaução. Eita, tem dois caras vindo aqui. Tô chegando. Vamos, vamos, vamos. Eita, caraca. Chegaram dois aqui. Aguenta as pontas. Opa, opa, opa. Já morre um. Já vai pro outro também. O outro já vai partir também. Eu tenho a espada de Dima, amigo. Não adianta, não adianta. Tá com a espada de Dima? Claro, só é forte. Pronto, já limpei tudo aqui. Aonde você conseguiu? No meio. Falei que eu fiquei full Dima. Você não deixou nada pra mim? Olha só, gente. Ela não dividiu nada. Só tinha uma espada. Se eu fosse dividir ela... Ó, tem um cara indo pra outra ele ali. Tem outro cara vivo ali. Cadê você? Eu não tô tentando me alimentar, porque eu perdi muita vida ali. Aí, eu consegui. E tem ela no cara. Vai lá. Aguenta as pontas aí. Eu vou me equipar aqui e já vou. Beleza. Tem alguma coisa... Tem... Uh, tem. Pega esse aqui. Opa. Beleza. O cara tá voltando. O cara tá voltando. Onde que o cara tava? Tá voltando. Tá nessa ilha aqui. Calma. Ok, ok. Não dá pra você ver, não. Ah, normal, né? Se ele pular aqui, eu vou morrer. Não morre, não. Aguenta as pontas. Tô aqui, ó. Você tá no meio? Você tá no meio? Tô no meio. Tá me vendo aqui, não, ó? Na ponte. Ah... Me espera. Eu vou subir aí também. Go, go. Oi, o cara se matou. Ele tá de shift. Deve tá de shift. Eu fiquei de shift. Ah, ele tá indo pra cima da árvore. Essa aqui? Aham. Cuidado. Se liga. Aí, ele tá aí, ele tá aí. Cuidado. Ai, não! Não, cara! Usa a espada, usa a espada, usa a espada. Deus! Eu sou muito forte e... Não sei o que eu mais falar, mas metei. Caraca, realmente, metei. Caraca, isso daí foi... Caraca! Foi lendário, hein? Meu Deus, tinha ali, ó. Tudo pra mim cair, eu não caí. Eu não sei como que você não caiu. Desativou o hack antes de começar aqui? Quem fica jogando com o hack ativado é você, só queria dizer isso. Nunca precisei. Cola aí. Vamos que vamos. Chegou aquela hora. Dole uma. Dole duas. Dole três. Valendo! Nem vem. Oxi! Tá muito bugado. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morri. Calma, você ganhou dessa vez, cara. Eu matei o mapa inteiro. Palmas. Sim, eu vi. Eu também matei eu, pelo menos isso. Não foi totalmente, desculpa. Mas essa aí, essa aí, a K já usou o hack demais hoje. Vamos encerrando aqui. Manda o tchau pra galera, K. Hack não, você me respeita. Aqui é muita habilidade e cagada. É nóis, galera. Deixa aquele like sobrou outro, que é super importante. Apoia pra ter mais partidas assim aqui no canal. Então, tudo. Partiu. Adeus. Até o próximo vídeo, a próxima live. Fui! Na descrição aí vai ter o canal da K. E é nóis, estamos juntos. Bora metralhar o like se vocês querem mais um minigame aqui no canal. Se inscrevam no canal que não for inscrito. Marquem o sininho pra se notificando quando sair vídeo novo. O IP vai aparecer na tela aí, pra vocês estarem já aproveitando, jogando junto com o Lois. E, realmente, K, você cagou muito na partida lá. Porque, meu Deus do céu, era pra você ter morrido naquela hora que você foi com o cara na ilha. Ah, eu fui seguindo seus passos, né? É, então é por isso que deu certo. Então. Você caga sempre. Daí, eu caguei também. É, então. Ela tá aprendendo com o melhor. Mas é isso aí, vamos que vamos. Até o próximo dia. Vou dar foar. Que horror. Oxi. Foi o que você falou na partida. Vai, vambora. Então, até o próximo dia. Até o próximo vídeo. Partiu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho